A CIDADE NO BRASIL 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 Não é assim que não é. Não é o que você está dizendo, é a gente não sabe, a gente não sabe como a gente. Tem que fazer uma pressão a recordadora, a gente não sabe. Muita a gente, a gente não sabe, não sabe, não sabe? Tem que, eu vou falar com a gente com a pergunta sobre a sua direção, e se avançou o seu programa com respeito ao anunciar que você vai ouvir o nosso canal, e o seu programa é sobrevivente. Como você vai ver? Eu lembro, eu às vezes. Eu te vi pesquisardo que o que você vai na rede dos vídeos virou estejado e peguei, eu sei que você vai fazer o meu evento, o que você vai fazer o seu artigo. Eu vou fazer isso no que eu fiz. o time was not falsa perdido guru ela era isa guala, foi aquele걸ULA, a manchinha ser introduceu com ALCS ele era um lugar sobre o contraоч musical e do site ir na razão vim com misaartista aí e esses ohgadinhos eram não poderiam cinegar algumas respostas com relação ao deve ser em contore Deus chegaram com eles que eles vivem tombs embutto BULI não cego foi quem fez o nome do Aviabilismo Never ou н Isto não foi só o que oc í supports Ouvizou- examined as jagas Ouvizou- Stockholm τão avió que ele ainda não sabe se fazer mais um dos meus pacientes. e a pessoa que deslou pra fazer em uma área profunda, vim quando você vai fazer uma área profunda, não vai fazer a área profunda. Eu literalmente fiz a 3D diagnóstico de leitura, a 4D diagnóstico de leitura, o 4D diagnóstico de leitura de leitura. Eu falei com o serviço no Promo, por que ele estava andando um paciente? Não, não. O que estão no proteger? mas e o que aconteceu no problema, que não era muito importante, eu especificamente do grupo que estava colocando em estado mas não se perguntou que ele estava sendo apenas de uma escola que era se tornou em ateu, não se sentiu, eu disse que acertou ela era um esse grupo, ilegal, ele era uma pessoa que ele estava eu disse que ele estava um homem, é um homem agora um homem que ele estava conectado em um sistema Eu não vou esperar o que o que o que a gente queria. Então, o que eu escrevi é que o que a gente estava życia. Porque eu não fiz ele, ele disse que ele estava tratando de um lugar. Ele sentiu o que ele se tornou a pergunta a ele. Ele disse que ele foi porque ele fez ela. E aí, o que é isso aí? it came about 40% de adolescente, que eu queria falar com todo o espírito. E nosso pessoalmente, ele não se pode procurar, é que eu estou atendido a parte de um que... têm visto que atendido e ativado a forma de usado, porque é muito difícil, porque ele está realizado. Tempo, de fato que esse é o que eu escolho do que fazer, não pegava os dois objetivos, que o para ele é a primeira quilho de prevenção, o número 40, isso desde que o senhor o chamado Neu, não conseguiu chegar lá. Por isso, então, eu vou colocar a uma estação que ele está a 112. Ressurado está com o serviço de direção gestão, e a primeira gravadora sobre a Umercule está a reivindicada. O que ele não se lembrava. A disposição de direção do seu nome, que ele está em gerando o nome. Você tem que fazer isso, não importa, mas o que você não sabe, seamos no qual, mas noshonrados e temos de re-pra-lhe-lo, 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 e temos de re-pra-lhe-lo, ela participava no final da minha vida, isso não serve melhorar para passar para passar por assistir, porque não existe o tempo e não existe o tempo, não existe, ela está muito oprovisível, mas elas criam, nós temos esse outubrolação, mesmo que eu estou usando isso aqui, O que é isso? Eu não sei mesmo, porque você não tem a maior problema. Por isso, eu acho que, Maria Hora, eu reclamando a sua escabeçade em um bacto para a banquete Prisele. Aia que eu vou mostrar o speaking da escola, mas isso é muito importante. Eu acho que eu fiz isso, mas ela é uma parte da TV, mas de veridade em você estava me interessado. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, meu amigo. O que é que eu soube? Eu soube que a gente tem um problema muito. Eu soube que o Senhor tem um problema. Não é? Eles estão ouvindo. Quando o Senhor tem um problema, foi um problema com o número do que eu faço. Porém, foi um problema, mas o que foi um problema para o problema. Então, a gente não sabe o problema. O problema é que o problema é que não tem o problema. O problema é que não tem problema. Mas não tem problema. O que é o que é? Muito obrigado, meu amigo. E as pessoas estão achando que eles funcionassem, eles estão achando um o melhor, um mesmo do trabalho com um ano que ele era muito grande. Vamos ao passo a passo. O caso deve ter medido no corpo, não é? Vamos ao passo a passo. Sim, o corpo tem um salário de tuberculia, mas a população tem uma população. Criando-se, o corpo tem 60 m², você não pode falar de 60 m², então, você sabe que é um paciente. Sim, o corpo tem um salário. . . O que é o que é o que é o que é? o que deu? as pessoas com pessoas que não podem ser mais lancelados. A gente hoje nos formeria com que a gente tem seu talento. Ela é muito motivada. Ela é muito motivada, ela é muito data. Então, não é uma questão, como nos envia opees. Não seem mais um tema não, não se referia a o processo, não vai confiar. A gente tem um órgão de relax, mas não é organizacional, porque a organização de narcoticas é um rural de México, mas não a gente não está em o problema foi que a gente estava dizendo que o governo não estava se tornando a uma situação o que estava fazendo a uma situação como a gente estava na economia e o que foi feito na economia global o que teria sido realizado é um processo de garantir o processo de garantir o processo de garantir o valor do nosso valor E a gente tem um pouco deamorphos e um, como se ele acabou, o que eleka com o complexo de que ele foi escolhido, mas ele se»inhou e ele CPU, naquela época, a gente ou quem informou a batida, mas ele vai fazer uma coisa que, com a mania que sejam abandonados e atitudes, se não quer dizer. O que tem um momento, o que ele vai fazer com um erro de saúde, ele vai cairar os melhoresços e as pessoas que já estão começando a fazer. lembra F.: Não é tão interessante. Mas isso também não tem como a organização, a própria organização. são tratados com o russo para a preventמה, ainda permitem ter prevenção, até tudo deve ser mais uma criança. Não parece que não tem um tratamento. Mas realmente não tem um problema, não tem problema, e não significa que os projetos não sejam aqui no entro. Mas ele não se tornou com o crime, mas não se tornou a guerra, mas não se tornou a guerra, mas não se tornou a guerra, nem se tornou a guerra, e ele não começou a guerra, Mas não há nenhum problema, mas não há nenhum problema, mas não há nenhum problema. em que o ministro, que ele não tinha feito a esperança, não tinha que ter uma coisa. A R.A. e Adamian, a C.A. 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 O que você escreveu, eu vou falar com vocês. ка títula em que a gente再见 com a preençoeira, ouro com o grupo de medias, ouro com os estudantes de 1998, ouro com o grupo de advogado, ouro com o grupo de medias constituição. O que a gente sabe, a gente sabe que não é um informativo, porque o que você sabe, o que é que é que a gente informou. E assim, vamos lá para o pessoal. A gente informou o que é que a gente sabe que a gente tem um processo de organização. Não se perdoe, não se perdoe, não se perdoe. e não se torna a criação, e não se torna a criação. Então, se informe o que é o que é a comunidade. A gente vai informar a comunidade, a gente vai informar, mas não se torna a criação. Eu vou falar para você. Olá, vamos. Olá. 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 Olá, pessoal. Olá, pessoal. Como é que é? O que é? Mas até que eu peguei o que estou falando, para sempre, eu não estou falando isso. Eu não estou falando, eu não estou falando, mas eu não estou falando, não estou falando. Eu lemovo, eu queria perguntar a você. O regime changes, o regime prevê-se irá a seradinha, mas ela tem um sistema melhor. Mas o regime precisa ser um problema, mas a gente não consegue. Para dizer, não é? É, você pode dizer. É isso aí. Você não sabe? Mas a gente vai fazer a sua conta, o senhor? Eu não sei. Vamos dizer, A gente já não sabe de nada... Como a gente está comentando, mas como o senhor quer dizer, o senhor, o senhor, a minha colega estava sobre isso... little bitcoins, mas não sei o que ele falou, mas ele disse que não estava, o senhor está falando sobre isso. Bem, para a minha oportunidade, o seu nome é de imunidade, ou imunidade de imunidade, e o seu nome com a marca de imunidade, Eu preciso ver! Ao livro Oficial, Oficial é repetida do corpo�� do corpo, então ela ainda desciação, nome grande do corpo odígico. O corpo falando sobre o corpo existente e o corpo stinky, é parecido com a dor, que, concedoram a pôr. Antes de ir à some way, o homem não está. Idle-te. Bom, vamos lá, vamos lá... Eu sei porque eu tenho um dia de dia, ele não sabe que eu tenho que ter que ver com isso Essa é uma situação que eu tenho que ver com isso Ou seja, você tem que ter que ver com isso E a gente tem que ver com isso A gente tem que ver com isso a de uma pessoa de Krieger, mas não conseguiu. Ele costará um médico, como eu tinha usado, portava de uma mulher do pôr para o que tinha para se mostrar que havia um tipo mato exibido, problemático, processo de奶. Mas eu falei que era um dia bem, como era Deus, ele estava tentado, porque eu estava tentando um dia, eu estava tentando um dia, porque ele não estava tentando, ele ia acreditando, ele ia aflou, era um dia, porque ele ia aflado. Então, você gostou do que você gostou do que você gostou que ele não faz isso ainda. É o sistema? É o sistema. É o sistema, como o sábado naqueles, mas não tem a chance de ouvir o centro, mas a gente tem que ser uma data de atos, a gente não pode ter essa data, mas não tem isso, mas não tem isso. Isso é o sistema. Mas você não pode ter que ver a a processão, mas o sistema de atosado é a viagem, mas não tem a vida. As pessoas que não têm a seama, ... Tem um ser humano queувasse. É um problema bacana, um limpo. E atuando, não é a pergunta. Tem uma pergunta. Mas eu acho que vou estar aqui na Sílhur. Eu não vou falar mais com que ela. Você viu, você vai falar. Não? Não. É isso aí. Seja. Como você sabe? Eu estou dizendo que eu não vou falar melhor. Eu não vou falar isso, mas eu não vou falar. Eu não vou falar isso, mas eu vou falar. Ele é uma clínica. Ele é um companheiro, mas eu não vou falar. Como você pode falar? Como você está? Como você está? Eu estou falando. Eu estou falando aí. Eu estou falando aí. O que é? O que é isso? Levo falando assim quando precisava imediato da virtлад Janeiro que Jesus te conheaje – Esses estão interessantes? – É mesmo tivemos aqui yespa Obrúdo, ho deste –OS當然oam – Então o meu trabalho – É isso Mas o caso 2 Dhaut cours botou geolta 후 este配 council na carreira é com a família que estava na guerra de segurança. Portanto, há outros países, também tem uma opção do que existia. Mas a partir do que acontece com a saúde, o que acontece é um documento? com uma população na escola? Não, não. Bom, o clínico é um documento é retirada do que sejam retirados com o uso das remédio. Bom, a gente já結avaстos aqui em uma saúde, mas, isso a gente já tem apareceu. Mas ela é na sala de remédio, não está me dizendo que está funcionando. Sonho de novo, a foda, a foda, o ovo, ovo, a foda, eu só queria, ... E por que ele responde, e fez o que o desempenho, ele responde e saiba-se no seu pai. Então é com você... Mercado, o cara é o que está disse! Você vai imaginar que ele responde, quando ele escreveu diálogo, quando ele perguntou de ser vocêara. Eu não sei se cumprindo não, mas não é o paciente também, mas o que ele mandou nasceu no seu pai. Quaminado no esquema... Foi a vaga terapia, por hora que eu pensei que ela gostou de falar sobre isso e ele conseguia ter perdido e nós não perdamos a gente não conseguiu para o programa, diese man tesourada, é interessante eu acho que é muito difícil, assim eu tenho perdido pelo que está me ajudando, mas isso é muito bueno, essa é a fonte e isso até agora. zeria sabe o que existe em tomar dinheiro também, então o que existe em fazer nós aí? Bem, o que você quiser a gente ficar assistindo. Eu não sei se você quiser. Eu não sei se você quiser esse cliente em dia. Isso aqui é o time do programa de Home with upvimento de um baixo. Eu tenho que fazer isso aqui para vocês. Eu falei que eu fiz uma família por isso em um grande. Certo, não é nem aqui. Eu falei que eu fiz um trabalho aqui. Eu estou falando, não sei. Eu estou fazendo aqui. O que é o que é o que é o que é? a gente não conseguiu. Eu gostei muito, porque eu acho que tia que tinha um dia cheio com a gente O que eles falaram na área de exámenos hoje, em torno a ele, não sei dizer, não sei dizer, não sei dizer, mas é um lugar de exámenos, a Sílvia, o que é o que ele fez, a a gentejam a讲ar a a gente, é uma conversa dessas operações, é uma decoração da vez que ele estava This é o início da linha de exámenos. A gente não sabe dizer que ele estava por isso, mas um pouco futura... é uma vez mais uma obra de exámenos, ele estava para a primeiramente. Ele estava em convosco, tudo pra que se fosse um vírus, para a cada um de energia, ele estava najecada, também das prêmissões, uma escolha de câncer, não é uma delas cartas milhares a pregação, eu tenho um dos Estados Unidos, um dos Estados Unidos, um dos Estados Unidos, dois teresachtados, mas um dos Estados Unidos, eu não sei, mas não quero mais. Eu não sei. Eu estou falando entre eles, um dos Estados Unidos, não sei o que era o problema, não é só um problema, mas eu não sei se lembrante, mas ganhiga mais eu sempre tivemos reivindos tem um grande maior projeto. Não existe um grande mais que não tem como bem. Se você diz talvez a pergunta do vídeo. A Weis do vídeo que eu lhe escrever no primeiro time. Como o seguinte, meu celular me diz que, que o segundo que o segundo, o segundo o terceiro, o segundo que o terceiro o terceiro, o segundo. O segundo, a terceiro que o terceiro. Osgos e a gente que voltou ao tempo, mas tinha o modelo vocal, não tinha que falar de modificador, não tinha nada que receber, e não tinha nada que ter de acordo com a gente. Como dizemos, ele fez uma análise hendelina, agora vamos chegar a sua vida. Sim, não estou perguntando, porquê você está cantando um comentário. Sim, não falta, mas devem falar de lixo de modificador, mas não está. Eu falei a minha palavra, porque nós um o programa de rádio RT-CLG, Apenas como aqui no canto. Então o campo de uma internet é um encontro, um encontro de uma história para os Estados Unidos de Janeiro. Mas o meu nome é a gente que eu tenho que fazer, mas isso é um vídeo que é o que eu tenho que ver. Apesar você é um pouco de um vídeo, como você está? Meus, Meus, Meus. Como você está a dizer? Ah, eu não tenho que ver. Tirei que eu estou com a comunidade de todos os Estados Unidos. Eu estou com o nome da comunidade. Eu estou com o nome da comunidade. porque o que você tem, é agora, o que você tem? Mas ele tem que fazer isso, porque não está. Ele tem que fazer isso e ele tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso, então? Não, não é? É isso aí, por favor. Vou fazer isso. A pessoa vai dizer. Eu vou perguntar a você. Você vai perguntar a você. Eu vou perguntar a você. Você vai perguntar a você. a uma das situações que eles gostam, que é isso que ele é um pouco mais no limite, o que ele fez isso? Para mim mesmo, ele fez um problema, mas ele fez um problema, que ele fez um problema, que ele fez um problema. Elemente, eu estou falando que ele está falando de um problema, como se ele fez isso, Não pense em qualquer e como os produtos da nossa. Não pode apresentar ou não me deixa do outro lugar. Então não podia estar aqui, não vai ter queagerar, mas essas pessoas estão dirigindo no tipo de informações, mas não tornando a contabilidade aqui. Obrigada. Devemos te ajudar a ter mais natura com os problemas. Eu espero que você tenha um problema, porque o contexto dele teve que ser feito de acordo com o status de gente, Então, o que eu estava fazendo com precisamento que o que eles tinham precisado num momento de vida, depois que eles compraram o suficiente para mimar o que eles estavam trabalhar quando eles já disseram que eles realmente eram O que eles foram veram neles como não, eles tinham sido aplicados que o melhoram o que fizeram um drone, para que eles não foram um valor exclusivo pra ele, mas um dos atalho Fui quando ele tem um palco, sempre estava comoscada Você perguntou, como você tem um poder? Bom, é um nome, um nome de Lali, Lali não é difícil, mas como o produtor, Você é um quarto deitions de Luvettos com uma volta em . Você tem um poder de tercimento com tênque? Tênque com a tênque, o tênque, é um tipo de terça. Tênque você tem um poder de terça, tubo de terça, Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, Mas isso é uma coisa que eu falo, mas eu falo, não sei, porque vai ter que irão para fazer isso, ou não se escutou porque você está no arroz e vai ser tão próximo ao mesmo, porque você está no arroz, mas não se escuta, eles vão escutando, mas o mundo está no arroz, mas não parece que você está no arroz, mas o problema é que você está no arroz, A questão do que eu falo. A questão do que o que é que você tem. O que é que eu falo, que é isso, que é um tema popular, como o que é que é? É isso, que você sabe que é um tema que é um tema. Novo o problema é o problema Como é o problema? O problema é o problema É o problema que é a risa O problema é o problema A gente sabe que é isso Mas eu acho que não pode ser Aconteceu o problema Que realmente ela nos sentou Esse problema é o problema O problema é que o problema é Que você tinha passado E ninguém me disse Porque eu acho que Eu vou falar, então é o ponto de você aprender. É isso aí? Ok, estou lá. Eu sou uma boa mulher. Eu vou falar, eu estou aqui na minha primeira vez. Eu tenho aqui um mas que eu não sei o que você Quesara, você pode... Siga... De um momento... Sim, a gente tem que falar sobre isso. E aí, você sabe que é muito importante. Você sabe que a gente tem que fazer isso? Ele tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho que fazer isso. Ele não está comendo, mas eu não vou deixar essa a questão. Mas não está comendo. Se você quer dizer que é o mínimo. Ele é a uma forma de saúde. Eu não soube, mas, eu não soube. Eu não soube. Eu soube, mas, eu não soube. Se eu conseguir, eu não soube. Vamos, eu não soube. Eu não soube. Então ele estava com o artigo para fazer em relação a sua coragem, a gente怎么了 com a catoria que ele estava procurando, e eu me disse que ele disse que ele estava recolando, ela estava procurando, e ele estava procurando a ideia de um o filtro da vida. E eu disse que era uma pessoa que era bacana, eu disse que era uma coisa quela gente tem que dizer, que era uma pessoa que estava a recalhar com a catoria, quando quando ele achou, ele estava chegando, Ele estava criando, o mesmo processo com o Adulto da proteção. que você não consegue Paige, mas você não consegue fazer a palavra com o homem que eu disse que o homem falou assim que ele disse que o homem com ele disse que ele angunista o homem não consegue ter que deveria então ele não sabe nessa etapa que é isso que a gente não sabe que ela estáボa olha como um homem com ela ele está disponível porque você não sabe que o homem que ele é Mas parece que o homem acontece na vida. Não tem nada mais, então esse homem estava ouvindo. Who é que realmente faz isso? Outra é a pena. O homem que estava passando a pesquisa? Ele conseguiu? Tinha de Alzheimer. Ele estava leitando quando a paciente estava me disse que o homem estava a fazer isso. É um dia que estava avantei. Ele deixou a vizinha do que ele oferecer e disse que a faculdade ele ele falava, não era verdade? Porque ele estava a por um localidade em uma rua. Antes de chegar para a vida. para que uma pobreza, uma outra prova, mas não conseguirá! Não esclarei que nós estávamos, o problema não é ruim de estar, o problema não é normal, então o problema é que é que você está usando o paciente, porque o paciente é dada e aí, mas o paciente está sendo estacionado, mas não é o problema que o paciente não tem. Ele diz que é uma pessoa que não está a criação, ele diz que é que sua vida é para três anos, o paciente não está com trato, mas o paciente nem éimes, Aliás, ele não seria uma pessoa que não está É isso aí, para dizer assim, eu acho que não é um problema, eu falo muito, mas, porque é muito boa, então eu acho que é uma coisa aqui, isso é próprio, não sabe de raze, eles precisam agressivo, entendeu? Então não é um problema, você já vai ter uma questão muito grande, eu estou lá, mas um paciente está na vida em abril, mas aqui não me deu, mas a pessoa não tem a Beauty e a Amy, mas ele deslinho que eu acerto, não é um problema, e você tem que ver o que é? Mas ela tem que serão nocturnal e não tem que serão nocturnal e não tem que serão nocturnal. Porque nós temos que pensar em que é... é esse é o que eu ainda tenho. Essa é a popularidade, eu digo que é um problema de serroteiro daquilo, eu digo que é um problema, é um problema, eu temos que ter que serão nocturados. porque ele tinha que alcançar a droga, não tinha que alcanhar tanto, mas não tinha que alcançar, não tinha que ser muito pequeno que tinha muito pagado, Isso seria. Foi um serviço, duas duas tarefas, ela mostrava o adqu toas. Essa história, o que ele disse, eu fiz um serviço que a vencedor? Ele disse que ele disse que ele disse o que os doovos 10 pacientes, ele disse que ele disse que eleDia foi been washing inoxx biomark O may tube to prostrate EmHAHA intermediary Tenshi Algumaz guys Associ Grove Talvez No Humana It's PodINO No Of course Nadami rense Ltichte Cumpais Tenshi Vamos husbands At So Devite se estra çıktou um pouco mais mas não é pego não é uma maneira mas não é o que é que o ex-presidente não se abençoe o ex-presidente mas a escolher o ex-presidente e o ex-presidente não se sabe mas então os vejo foi aqui nós estamos dizendo no final E aí, vamos lá... Vamos lá. Vamos ver... O húria é a gáregnole, como é gáregnole? O húria é a gáregnole, você tem uma Cecília? Quá, você tem uma gáregnole, falando de gáregnole. O Hino de Derno, o Sao da Mártuúl especiálista, e foi criada pela Betterontologia, e a primeira vez está aqui com oieu. Essa é a visualização e a dermatologia. A dermatologia é o meu caso, ou a Ramiahara. Porém, ela equiparamente a daziana boleta, porque a daziana boleta, tem a daziana boleta. utenция, é a daziana boleta. Você está olhando a senhora, mas você está olhando a dermatologia. Mascula a sua relação. Mas ele deveria falar com gente. Aí o que eu queria falar com gente. É essa coisa que eu tenho aqui, com gente, mas eu sei, eu posso te falar em casa. Você já tem o seu lugar. Você fica assim? Sim, é essa coisa. Dê aão, eu falo, eu falo. Tá. Nós vamos. Sim, sim, sim. E é uma oportunidade dele, como eu simplesmente falo o que falo com a gente. Eu falei que temos aqui o nome, quando o governo não tem problema com as pessoas. Mas as pessoas sobre isso, nós não temos aqui, mas não temos mais um processo. A área de infraestrutura é, não é possível. A gente não perdeu como a gente, mas a gente tem que ir a de uma organização. A gente tem que fazer uma organização de um trabalho. A gente tem que fazer uma organização, mas essa é uma organização. Eles não têm que fazer um processo de comunismo. Não é uma organização de todos os que a gente tem que se apresenta. mas achou assim que o governo não se vê muito, mas o governo não vai virar oám, o governo controlou oinvete e vê-lo e o sucesso, pois o governo se tornou quase a morte, mas assim que não se chama o governo, mas trouxeram na signa a respeito do mercado. Mas esta é a questão em cada um país, o país não se tornou. a gente já tinha outra coisa, porque era muito importante, mas eu era um problema nesse momento, mas eu era um problema de fazer e a gente não sabia que uma por conta E aí, o que é o que é? Mas o que é que a gente faz isso, é que o povo não tem que o povo. Eles têm que ir com o povo, e eles têm que ser mais importante. Eles têm que ser uma pessoa. Quando eles têm um paciente, eles têm que ser uma pessoa, eles têm que ser uma pessoa que eles têm que ser. Então, se você já está fazendo isso, está usando a pessoa. A pessoa não está fazendo isso, mas ela não está fazendo isso. Elesiam que ele acharam que é um problema. O que é que a gente não interessa, vai falar sobre isso. A gente não tem mais, não tem mais, não tem mais. A gente não tem mais, a gente não tem mais um curso de exercício. A gente tem que saber sobre isso. Ele não tem que saber sobre isso. O que é o que é o que é o que é? ação, com isso que não tem esse sentido? Não, se consegue fazer o sistema operacional do mundo. Não, mas não tem o problema do mundo. E é um problema, se o hepatitis, não é você, não faz mais, não tem problemas. Não é uma situação grande, não é uma situação ruim, não é uma situação ruim, não é um problema que você esteja. É tudo isto que nos acompanharia e dizem que o paciente, estão sendo organizadas por um corpo. Estes o problema não é, hoje em dia, se implantar uma boa previsibilidade para se um processo de programação, de uma coisa diferente de dialogar com os rotos, devemos dizer que não somos bons campos, não somos imensos, mas não somos humanos, mas acreditamos apenas o mundo ou não. Não somos um órgão, estamos nos conhecendo agora a sua organização, a sua organização, a sua organização, ele era um problema de um problema, Então, o problema é que o problema é que não era tão grave. É um problema. É um problema que ela era. Então, o problema era um problema, mas ele era um problema, não era tão grande, mas o que tinha que ser feito. Pelo menos que os pacientes se tornaram a sua organização e a organização do nosso trabalho com o processo de desenvolvimento. Não, 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 social, psicologicamente, os jogadores, como ele se acessem, o tanto é o seu parceiro, o teto de ser humano. Eu tenho um outro lado, mas não de me matar, mas não de se tornar um um grande, mas não de se tornar um problema. Você vai ter uma coisa também com um um problema de ser humano, e não vai ter um problema. É um problema de ser humano, mas não vai ter a vida, e não vai ter o problema. O que é o que é o que é o que é o que é? Não é isso, mas precisamos... a terminição do assusta do Sebastiano com a China, a terminição do megmente, não é isso. Sua pessoa que serve você no cérebro, não será ele? Certo, não será ele? Ele tem que pagar esse pedido. Quanto é? Pode tomar esse pedido? Como é? Eu vou. Isso é o lixo do índio? O que é a pessoa que faz? Isso é o lixo. É o lixo. Rio Estudia Rio Estudia